Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Onde, Quando e Como Eu Quiser. O meu nome é Mariana Amorim e hoje estou acompanhada pela Graça Cantonis, de 32 anos, adeguada, jurista, especialista em privacidade e dados pessoais na internet. Olá Graça, bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Ah, obrigada a nós por citares. Fala-me um bocadinho do teu percurso, essenciaste-te em Direito, também te lhes mostrado, na mesma área, depois o teu doutoramento foi sobre uma área muito específica, a vida da privacidade, o que é que te levou a esta área, o que é que te interessa e te preocupa sobre estes assuntos? Eu tenho um percurso um bocadinho atípico, porque se olhaste para o panorama das escolas de Direito em Portugal, é onde é um bocadinho porque rolou-lhes todas. Eu fiz o Direito no Porto, na Universidade Pública, rolou-lhes na Universidade do Porto, depois fui para Cúmbia a fazer o mestrado. E foi em Coimbra, quando estava a estudar numa área que não tem absolutamente nada a ver com a proteção de dados e privacidade, aquele Direito do Oriente, estava a fazer quiz uma mestrada sobre o Direito do Oriente, um tema muito interessante e que interessa muito a Portugal, que tem a ver com a maneira como os rios internacionais, ou seja, os rios que atravessam mais do que um país, partilham os recursos que são comuns a estes países, e Portugal tem muitas situações dessas. Mas às vezes tem uma crise hídrica nas próximas anos, não é? Sim, exatamente. E eu estava a estudar esse tema, e por acaso foi quando estava a escolher o tema da minha tese que descobri que tinha havido uma decisão recente do Tribunal de Justiça do Europeio, com o Tribunal do Europeio, sobre uma coisa chamada o Direito ao Esquecimento. Eu já estava ali engajada no ambiente e nos rios internacionais, portanto já tinha assumido o compromisso de fazer a minha tese sobre aquela área, já não podia mudar, era tal mais, mas mesmo assim interessei-me pelo tal Direito ao Esquecimento. E aquilo ficou ali como um bichinho, portanto defendi a tese, fiz o mestrado, Ficou muito bem, não é? Muito bem, tudo normal, depois comecei a fazer a Ordem dos Advogados ainda em Coimbra, estive a trabalhar com o meu pai algum tempo em Viseu, depois me envolvi na política, local, cidade, depois conheci o meu marido, e que morava aqui em Lisboa, e sempre quis fazer o culturamento. E na altura, antes de o conhecer, tem uma componente pessoal forte, antes de o conhecer estava com a cabeça orientada para ir fazer o culturamento em Florença, que tem uma escola de Direito Internacional, Direito Europeu, muito prestigiada da Europa, e eu queria ir para lá. Mas enfim, o coração falou mais algo, mas acabou de vir aqui para Lisboa, porque ele estava a morar nisto, estava a morar em Lisboa, e então acabei por vir por aqui, e foi nessa altura que achei que era uma boa oportunidade para explorar o bichinho que me tinha ficado ao entrar no Direito ao Esquecimento. E foi assim que me pararam à privacidade e a proteção de outros. O que é que te preocupa mais em relação à questão da privacidade na área digital e a proteção de outros? A União Europeia adotou este regime, entrando um bocadinho na tese, portanto a União Europeia adotou este regime, que é um regulamento, um regulamento que tem um conjunto de regras que têm de ser aplicadas da mesma forma em todos os Estados Unidos da União Europeia, portanto há aqui um padrão em todos os Estados Unidos, e esse regulamento prevê um conjunto de direitos que todos nós temos. Sim, nós temos os direitos fundamentais em relação a proteção de dados. Exatamente. Temos um conjunto de direitos, e um conjunto de direitos ao esquecimento, voltando para entrar na conversa, que eu julgo que, não sei, pensando aqui em Portugal, 50% da população, não sei, não tenho uma estatística, mas o elevado número da população portuguesa não conhece esses direitos e não sabe que os tem e não sabe como é que os pode exercer. Essa é uma das minhas preocupações. Como é que isto se resolve? Não sei, não tenho uma resposta final. O que eu acho é que, sendo isto um conjunto de regras que são recentes, eu acho que com o passar do tempo as pessoas, e já tem acontecido, já tem acontecido. Há uns dois meses atrás, houve aqui em Lisboa um caso, na Câmara de Lisboa, que envolveu uma situação de manifestantes que tinham os nomes registrados, enfim, isso foi para a comunicação social. Para mim, todo o alarido, todo o alarme que se causa à volta deste tema é positivo, nesse sentido de… Há uma preocupação maior já… Sim. Uma consciencialização maior sobre as pessoas. Sim. Há. Que, ainda assim, deixa-me só ler esta nota. Deixa-me só ler esta nota. Há uma outra preocupação que eu tenho, nessa intermediação que a comunicação social deve fazer com os cidadãos, no sentido de lhes dizer, quando há um problema, como que houve aqui em Lisboa, um problema grave, de lhes dizer que isto acontece se as pessoas têm estes direitos. A minha outra preocupação relacionada com isso, qual é? É que este é um muro juídico muito técnico, com uma linguagem muito difícil, muito específica, que muitas pessoas não dominam e que a comunicação social ainda não domina. E, portanto, a minha outra preocupação é que essa intermediação, esse diálogo, essa tradução que é preciso fazer de que está na lei para o cidadão comum, nem sempre esteja bem feita. Mas, mais uma vez, eu acho que, com o passar do tempo, as coisas vão lá. As coisas vão lá. As coisas vão lá. E essa é uma preocupação legítima. Nós não conseguimos comunicar, da melhor forma, os nossos direitos e o que é que nos está a proteger. Exatamente. Não se perde-se. Então, o que é que tu, se tivesses, o que é que tu gostarias de trocar por miúdos que achas que é essencial o cidadão comum saber sobre os direitos que tem a nível digital? Exatamente. Basta a pessoa saber que tem um conjunto de direitos e que tem duas formas de os exercer. Uma forma é ir diretamente à entidade que está a usar os seus dados pessoais. Imagina, vamos dar aquilo num site. Nem tem de ser a Google. Porque, depois, quer dizer, a questão da proteção de dados vai sempre muito para as grandes empresas tecnológicas. Quando eu acho que muitos dos problemas da privacidade também estão na nossa relação com entidades mais pequenas, não propriamente com as grandes tecnológicas. Não sei, pensando num site português onde uma pessoa faz uma encomenda, por exemplo, ou até uma subscrição que tem com um jornal, uma subscrição que tem com uma newsletter, uma subscrição que tem com uma universidade, por exemplo, que recebe uma newsletter e está farto de receber constantemente na sua caixa de correio, aqueles eventos, aquele spam. O cidadão deve saber que tem direitos, que os pode exercer, ou seja, pode deixar de receber esse conjunto de direitos se não quiser. E deve saber que os pode exercer junto dessa entidade, seja a universidade, seja o site, seja a Google, se quisermos ir por aí, ou então, existe em Portugal uma entidade, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tem competência para receber queixas de crescimento das pessoas, qualquer pessoa. E, depois, vem um outro problema relacionado com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é o facto de ter tido, desde que esta legislação entrou em vigor, ter tido um papel pouco ativo, assim, nesta lógica de dinamizar, digamos assim, a consciência social sobre a proteção de dados. Se bem que eu acho que isso está a mudar um bocadinho, e o caso da Minatilismo foi um outro exemplo, mas o cidadão comum tem de ter consciência disso, não é? Tem de ter consciência que os seus dados pessoais estão a ser usados, por outras entidades, e eu posso reagir. Tem de ter uma professora passiva em relação a isso. A principal utilização na internet. Exatamente. A espaço online, na digital, a principal utilização que é da ADEC, na cidade. Ou seja, nós navegamos na internet, nós clicamos em sites, mas, por acaso, em relação a isto, acho que já há uma certa consciencialização deste problema. Do momento, eu já há bom qual é o problema disto. Portanto, nós navegamos na internet, nós vamos ao Facebook, fazemos cliques, abrimos páginas, escrevemos comentários, e tudo isto está a ser armazenado, está a ser analisado, e, depois, é como é que nos é envolvido. É nos desenvolvido de uma forma publicitada de produtos. Direcionada. Direcionada. A chamada publicidade personalizada. Personalizada aos seus negócios, às suas preferências, à aquilo que tu fazes. Nós ficamos fechados nas nossas próprias bolhas. Até há um livro muito interessante sobre isto, muito antigo, com uma das minhas perdas leituras, que é a Filter Bubble, que é, não me mando autor, mas o título do programa é Filter Bubble, que é, basicamente, nós só recebemos publicidade, só recebemos notícias, só recebemos conteúdos, só recebemos conhecimento que nos interessa. E acabamos por ficar fechados, capturados numa bolha. No fundo, fica muito limitado. Fica muito limitado. Porque, se tu pensares, e pensando em mim, para passar a palavra para ti, pensando em mim, eu não sou a mesma pessoa que era há 5 anos atrás. Ah, e graças a Deus que eu não sou também. Eventualmente, eu nem sou a mesma pessoa que era há 3 anos atrás. Ou há 3 meses. Ou há 3 meses. Não sei, eu há 3 meses acho que não nem sei. Mas há 3 anos atrás, ou há 4 anos atrás, eu não era a mesma pessoa. Porque houve um desenvolvimento pessoal que teve uma série de estímulos, uma série de fatores. E que, de outra maneira, quer dizer, não aconteceria se eu estivesse sempre a ser alimentada com as mesmas coisas, com os mesmos conteúdos, comigo mesma, fechado sobre mim mesma. Um dos problemas do Facebook foi que foi uma plataforma que foi desenhada para publicidade. Sem dúvida, foi desenhada para publicidade. O negócio do Facebook assenta em publicidade. Não haja dúvidas disto. Como a maior parte dos negócios de Instagram, foi talvez um dos primeiros. E o que aconteceu foi que o Facebook foi invadido por políticos. A política invadiu o Facebook. Como acontece em muitas outras valências da nossa vida, a política está em todo lado e os políticos estão em todo lado. E o Facebook sofreu com isso. Está a sofrer com isso. Se está a lidar bem ou não com a situação. Atenção. Eu, ao dizer isto, não quero dizer que o Facebook, o negócio do Facebook não é um negócio legítimo ou não. Um negócio que não coloca muitos problemas. Coloca muitos problemas. Se esteja aqui claro. E, portanto, o Facebook em si, a plataforma em si, o negócio em si, não estava desenhado para o tipo de problemas que tem hoje. Olhando para uma página de perfil do Facebook há uns anos atrás, não vou por um nome, mas há uns anos atrás. E, para hoje, acho que há um conjunto de ferramentas que a própria plataforma tem que ajudaram a melhorar em questões de transparência, em questões de privacidade, tudo isso. Ainda há muitos problemas a resolver. Há uma série de ferramentas que tu tens onde podes, por exemplo, importar todos os dados pessoais que tu tens, que o Facebook agregou sobre ti e isso não existia. Ok. Há uma política de privacidade que, inicialmente, estava muito mal escrita, muito trapalhona e que foi melhorada. É verdade, é verdade. Achei disso. Muito mal, muito trapalhona e que há um problema de muitas políticas de privacidade em muitos sites. O que não é um lícito, digamos assim. Uma política de privacidade tem de ser muito sintética, muito transparente, muito direta ao assunto para facilitar a sua leitura. E, portanto, o Facebook evoluiu também nesse sentido. Portanto, há uma série de aspectos que foram sendo corrigidos, mas em relação ao problema político, não é? Ao problema daquilo continuar a ser uma plataforma que… não sei, eu não sei que tipo de melhorias é que podem ser feitas, não sei mesmo. Mas também me parece que tem havido uma grande pressão sobre o Marcos do Cremes, não é? Se ele reage, se não reage, olha, não sei mesmo. Também não conheço… não sei como é que se poderia adaptar… é uma coisinha que nunca pensei, mas que, se calhar, é um tema interessante, não é? Como é que se poderia adaptar ou foi-se nunca ser uma plataforma mais equitativa, mais equilibrada? Sim, porque a verdade é que não era… o plano inicial não era este, estávamos ali a jogar FarmVille e não sei quê, mas volta e meia a coisa descontrolou-se. Sim, sim. A verdade é que a maior parte das pessoas… eu sinto que a maior parte das pessoas obtém a sua informação através… De redes sociais, não é? Seguindo… é um problema, não é? É um problema, não é? O que é que queríamos estar a fazer diferente? Mas eu vou ir por uma, pelo menos, a pessoa. Sim. E na questão da literacia digital e… pensando, por exemplo, na geração da minha mãe, ou pensando na geração um bocadinho mais abaixo da minha mãe, que tem 70 anos, 75, 76… Essas pessoas, de facto, não sabem utilizar a tecnologia, não é? Não sabem utilizar as redes sociais, não sabem distinguir… Avançou rápido demais… Avançou, avançou rápido… Só porque… Não sabem distinguir um conteúdo suspeito de uma notícia do público, vêem um comentário feito por uma amiga e acham que o teu corresponde à realidade… E depois o WhatsApp, não é? Nós não estamos aqui a falar do WhatsApp, não é só o Facebook. O WhatsApp, hoje em dia, também é uma forma de partilhar conteúdos que não são verificados, não é? Que não são controlados, muito perigosa. Vejo-se, por exemplo, no Brasil. Vejo-se no Brasil. E eu vejo, para ser sincera, vejo a minha família. A sério? Muitas pessoas, sim. Muitas pessoas. Eu hoje não tenho chatos de chatos de família, é uma das coisas que eu… Sim, sim. Eu já tive até de sair de alguns porque eu até fiquei incomodada com o tipo de coisas que se discutiam e porque não são coisas que correspondam à realidade. Só que muito facilmente se encontra um site que diz qualquer coisa e partilha-se isso, não é? E, portanto, em relação a essa geração, aos 70, 70, há um problema aí, não é? E em Portugal é, a maior parte da população, uma boa parte da população. Em relação às gerações mais novas, eu acho que já estão um bocadinho mais sensibilizadas para a maneira como a tecnologia deve ser usada, como uma notícia de um jornal é diferente de uma notícia de um site americano, um site português, um site espanhol e já conseguem ter algum desenvolvimento. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ainda na geração 50, 40, se poderia fazer uma campanha, não sei, uma campanha pública de awareness, para as pessoas saberem de facto distinguir o que é que são conteúdos verificados e conteúdos jornalísticos e conteúdos rigorosos, e, portanto, a geração dos 60, 70 é um problema e eu venho descobrir isso, sim. Portanto, dirias então que há um problema de iliteracia digital a respeito? Sim, diria. E achas que estamos atrasados em relação ao resto da Europa ou em relação aos Estados Unidos? Repara numa coisa, o problema de iliteracia digital que existe aqui não é só este problema de cidadania que nós estamos aqui a descobrir, o que depois tem impacto no resultado das eleições, até porque eu acho que em Portugal isso ainda não se fez sentir muito. Ou seja, eu acho que não. Eu acho que não. É, nós estamos em eleições do dia 50 de janeiro, nós também vamos ver como é que isso funciona. Exatamente. Agora, sempre houve, estamos lá bem comigo que eu não consigo dizer isto, de uma forma que não seja mal interpretada, sempre houve, pelos partidos do arco da cooperação, uma certa capacidade de gerir o que está na comunicação social. O que eu digo que ainda não aconteceu em Portugal foi a utilização das redes sociais como uma ferramenta principal dos partidos políticos para difundirem notícias falsas. Acho que ainda não estamos aí. Uma campanha assim de notícias falsas, felizmente não. Acho que ainda não. Talvez agora com a vacinação, não sei, não tenho acompanhado muito... Mesmo aí, acho que ainda é um nicho. É um nicho, é um nicho, é um nicho, sim. E o que eu noto nas minhas redes, não é, nesses meus pequenos grupos, vou saber que estava a dizer, a retirar bocadinho, o que eu noto é que os conteúdos que são usados são conteúdos estrangeiros, curiosamente. Portanto, não são coisas portuguesas, não são notícias preparadas em português. Portanto, são coisas que vêm lá de fora e que chegam aqui aos nossos meios. Mas, como eu te dizia, isto é uma parte da liderança digital. Agora há outra. Agora há outra. A segunda parte da liderança digital, que as pessoas ainda estão menos conscientes, tem a ver com cibersegurança. Ok. E o que é que era importante fazer aí? Era importante coisas muito simples. Por exemplo, nesses e-mails que nós recebemos constantemente, seja pessoais, na caixa pessoal, seja na caixa profissional, porque depois a caixa profissional já tem outras componentes, era nós sabermos distinguir o que é que são e-mails legítimos daquilo que não são e-mails legítimos. E muitas vezes é muito fácil, é muito óbvio, quando tu recebes um e-mail com o chamado phishing, que depois pode ser uma tragédia, se estás a trabalhar no teu escritório, no teu computador e abres um e-mail, depois entra por ali pela rede do escritório da empresa ou o que seja, um vírus que pode limitar a operatividade da empresa. E, portanto, é importante as pessoas saberem distinguir o que é que são e-mails legítimos e o que é que não são e-mails legítimos. E muitas vezes basta olhar para o assunto do e-mail, basta olhar para o corpo do e-mail que tem uma frase com um tipo de letra diferente, um tipo de letra maior, o assunto, muitas vezes são títulos muito apelativos, quer dizer, você ganhou um prémio, clica aqui, abra o e-mail, clica aqui, ou descarrega este fecheiro. Nunca. E, portanto, são esse tipo de coisas que eu acho que a maior parte das pessoas também ainda não está sensibilizada e tem a ver com literacia digital, não é? Tem a ver com a maneira como nós nos comportamos na nossa relação com a tecnologia, neste caso com a utilização do e-mail, que é uma coisa, uma ferramenta que está no nosso dia-a-dia completo. Que papel é que as escolas devem ter, no caso da literacia digital, que papel é que o nosso sistema educativo deveria ter, ou está a ter, ou não está a ter em relação a isto? Eu não estou por dentro do tema, posso ser sincera, sei que há alguns projetos da Google, por exemplo, eu não vou fazer publicidade à Google, mas eu faço parte de um grupo… Até porque a Google não precisa. Até porque a Google não precisa, exatamente. Eu faço parte de um grupo de investigação que envolve uma universidade espanhola, uma universidade grega e uma universidade italiana e uma universidade portuguesa que se chama South European Data Governance Share, que é patrocinada pela Google e no âmbito de muitos projetos da Google, inclusive nesse, tem havido essa preocupação em criar alguns projetos com escolas para, de facto, desenvolver a consciência das crianças em relação a esses assuntos. As empresas, como a Google, têm um papel, têm interesse, têm interesse, até porque muitas vezes, lá está, porque há literacia digital, as pessoas acham que por receberem e-mails com vírus isso é uma culpa do prestador, e não é, não é? A Google não tem uma responsabilidade, portanto, também interessa à Google fazer esse brandinho, não é? Livrar-se. Essa limpeza de imagem. Mas depois também acho que a sociedade tem um papel muito importante, as famílias também têm um papel muito importante, e depois as escolas também têm um papel muito importante, claro que sim. Portanto, no caso das famílias, não saiam dos vossos grupos do WhatsApp e ajudem a que a coisa corra bem. Eu não sei como é que estão agora os currículos, mas no meu tempo havia uma disciplina que era as TIC. Eu tive TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação. Eu também tive TIC. Além que foi expulsão. Aí aprendemos a usar computadores, não sei. E se introduzir aí um programa de sensibilização para estas coisas, acho que faz todo o sentido. Então, e se fosses tu uma professora de literacia digital, o que é que não podia faltar no currículo? Já falámos aqui de algumas coisas, mas o que é que não podia faltar num currículo de disciplina de literacia digital da Graça Cantomenes? Falta. Não, portanto, incluía... Fazendo um brainstorming, incluíamos os direitos, não é? Os direitos de proteção de dados que estão exigidos. Incluiria também uma explicação sobre, um manual sobre como utilizar o e-mail, não é? Como distinguir conteúdos lícitos, conteúdos não legítimos de outros vítimos. E eu acho que essas seriam as duas coisas principais. Há um conteúdo que eu não incluiria, mas que me faz muita confusão em gerações mais novas, que é a exposição que muitas pessoas fazem de si nas redes sociais, não é? Mas acho que isso não é uma questão educativa que faça parte de um currículo de uma escola. Mas esses dois temas, para mim, são centrais. Uma das coisas que eu achei interessante... Estavas aqui a falar da distinção dos conteúdos lícitos e ilícitos no que toca, por exemplo, a e-mails de phishing, é que há muitas semelhanças entre as red flags que tu estavas a apontar e aquelas que eu aponto em relação às fake news. A questão, por exemplo, da presença de erros ortográficos. Exatamente. Ter atenção, mesmo à construção do URL, mudança de fontes, o uso dos títulos chamativos, no caso do clickbait. E a verdade é que a desinformação também é um problema grave da internet e é um problema grave das redes sociais. O que é que... eu sei que a União Europeia está preocupada com isto e que está preocupada em legislar ou pelo menos gerir os riscos. É uma expressão que tu usas muito, eu não usei esta expressão ao calhas. Essa é a palavra. E acho que é uma boa oportunidade para falar disto, porque toda a abordagem da União Europeia é em relação ao digital, em relação ao digital e em relação à tecnologia, e estou a falar de gestão de fake news, estou a falar de proteção de dados, estou a falar de inteligência artificial. Sim, que vai ser um dos grandes temas. Está em grandes temas. A regulação das plataformas, das chamadas grandes plataformas como a Google, como a Yahoo, como outras coisas, Facebook incluído, que de certa maneira é uma plataforma. Portanto, a abordagem da União Europeia tem sido toda ela muito centrada nessa palavra que tu acabaste de dizer, que é a gestão do risco. E o que é que isto significa? Em termos práticos. Em termos práticos, o que é que isto significa? E vou-te dar um exemplo da proteção de dados, mas depois podemos falar também sobre a inteligência artificial e sobre a gestão das fake news. Uma empresa, em Portugal, que trata muitos dados pessoais, em relação a alguns procedimentos que implicam a utilização de dados pessoais, que colocam riscos para a pessoa, vou-te dar um exemplo mais simples para todas as pessoas compreenderem. A instalação de um sistema de videovigilância, por exemplo. Isso implica o tratamento de dados pessoais, não é? As imagens que são recolhidas pelas câmaras e, por lei, é obrigatório fazer aquilo que se chama, tem um nome muito pomposo, mas que já te explico o que é, que é uma avaliação de impacto. Uma avaliação de impacto de proteção de dados, a IPD. O que é que faz esta avaliação de impacto? Esta avaliação de impacto vai olhar para a tecnologia, vai olhar para as câmaras e vai avaliar, vai antecipar de que forma é que a utilização daqueles dados, daquelas câmaras, pode ter impacto nos direitos das pessoas. Ok. Por exemplo, se a câmara vai ficar instalada para a entrada de uma casa de banho, se a câmara vai ficar instalada nos balneários, como é que os dados vão ficar armazenados na câmara ou num servidor à parte? Quem é que vai aceder a esses dados? Quem é que vai ver essas imagens? Durante quanto tempo? Portanto, este procedimento, esta avaliação de impacto, vai olhar para a tecnologia e, muito importante, vai olhar para a maneira como a tecnologia vai ser aplicada na prática, neste caso por uma empresa, e vai depois recomendar, a consequência deste procedimento é recomendar medidas que reduzam os riscos que foram identificados. Ou seja, a câmara não pode ficar apontada para o balneário, a câmara não pode ficar apontada para o posto de trabalho da pessoa, por exemplo. E, portanto, gestir o risco na proteção de dados é isto. Em relação... No fundo, deixa-me ter a certeza que compreendi. Portanto, no fundo é um bocadinho prever um worst case scenario. Exatamente. Prever que problemas é que podem surgir, então, para os resolver antes de eles acontecerem. Exatamente. É isso mesmo. O ponto é esse. Qual é a dificuldade prática disto? E eu trabalhei com proteção de dados, a dificuldade é que isto é um juízo de prognóstico. Isto é um juízo em que tu tentas antecipar problemas do futuro, não é? Sem muitas vezes conhecer uma série de derivadas, não é? Nomeadamente o comportamento humano que, na utilização da tecnologia, pode ter muitas consequências. Portanto, gerir o risco é isto. Em relação aos outros diplomas da União Europeia, é um bocadinho esta abordagem que está a ser implementada. nomeadamente num diploma que está agora a ser pensado para a inteligência artificial, que é quem vai conceber inteligência artificial, quem vai conceber tecnologia, quem vai conceber algoritmos, está obrigado, ou ainda não está obrigado, mas... Poderá vir a estar. Poderá vir a estar. Está a ser pensado quais vão ser os critérios, o desenho legal desta obrigação, mas vai ser um bocadinho nesse sentido, a fazer uma avaliação nestes termos, com este objetivo de antecipar potenciais riscos que podem vir da utilização daquela tecnologia, daquele sistema, daquele algoritmo, daquela rede, do que seja, para prevenir esses riscos. Ok. E, portanto, a lógica do risco, de gerir o risco, é muito esta. Porquê que eu acho que isto é uma avaliação? Eu sou fã desta verdade, por ser sincera, porque acho que é a forma mais inteligente, a forma legislativa, não é? Do legislador, a regulatória, mais inteligente de gerir tecnologia. Porque nós não sabemos como é que a tecnologia, qual é o rumo que vai seguir, como é que o homem a vai aplicar e, portanto, eu acho que isto é, como tu disseste muito bem, a uma forma de pôr travão, pôr algum travão, ou melhor, pôr alguma dose de travão, em problemas que podem vir a surgir no futuro? A ideia que eu tenho, e se calhar é um preconceito meu em relação às Big Tech, porque naquele podcast em que tu falaste com o Adolfo Mesquita Nunes, ele dizia que achava que as Big Tech eram um bocadinho demonizadas e eu sofro desse preconceito. Eu demonizo um bocadinho as Big Tech. A ideia que eu tenho é que ainda não se está a fazer suficiente, porque aquilo que vejo quando abro uma rede social, o ambiente que se acende na sala, para mim é uma coisa um bocadinho perigosa. E quando olho, por exemplo, para a ascensão de movimentos de extrema direita na Europa, e está provado que... Há uma relação. Há uma relação e que existe uma grande utilização dos movimentos de extrema direita de redes sociais, porque há uma mobilização muito grande de militância de extrema direita nas redes sociais. Quando eu olho para tudo isso, eu não me sinto propriamente segura. E tu dizes-me que a Europa está na dianteira da proteção do utilizador e que estamos a confrontar as Big Tech e eu não sei se sinto isso necessariamente. Não sei se estamos a fazer o suficiente. Eu digo e continuo a dizer que a Europa está na dianteira porque, se tu olhares para a situação há 5 anos atrás ou há 6 anos atrás, nós estávamos num estado muito pior em termos europeus. tens a União Europeia a tomar uma série de diplomas, a adotar uma série de normas, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, várias normas que estão agora a ser discutidas, agora não me lembro dos nomes, mas várias diplomas que estão agora a ser discutidos e que estão a ser copiados por outros países fora da União Europeia. Por isso é que eu digo que a Europa está a liderar este projeto. O problema aqui é um problema de eficácia. Pois. Qual é que é o problema de eficácia? É um problema duplo. Primeiro, um problema de eficácia por parte das entidades dos Estados que devem fazer a supervisão destas normas, que muitas delas não têm meios e sobretudo não têm meios quando do outro lado está uma empresa como a Google ou uma empresa como a Microsoft. Exatamente, porque a dinâmica dos poderes aqui... Exatamente, exatamente. Mas, por outro lado, há aqui um problema também porque estas empresas estão de facto a ser multadas, estão de facto a ser sancionadas com coimas de 50 milhões de valores significativos. Multas significativas para eles, na escala deles? Não sei se... O que é que são 50 milhões para eles? Não sei se são significativas. Agora, elas existem, não é? Elas existem, elas estão a ser aplicadas. E, voltando um bocadinho atrás na nossa conversa, muitas vezes, como tu estavas a dizer, as grandes tecnológicas são vistas como os demónios. Mas, pensando, por exemplo, numa grande tecnológica que é a Microsoft, a Microsoft fez ou tem ferramentas importantíssimas para, no contexto português, ajudar as empresas a pôr a casa em ordem em matéria de proteção de dados. E vou-te dar um exemplo muito concreto. Eu, agora, estou a fazer um MBA, mas, antes de estar a fazer um MBA, estava a trabalhar na equipa do encarregado de proteção de dados, do DPO, da Universidade Nova de Lisboa. Uma das nossas recomendações, ou um dos trabalhos mais interessantes que eu fiz, foi acompanhar a investigação científica, ou melhor, como é que a investigação científica se casa com a proteção de dados. Pensando na Universidade Nova, tu tens projetos muito diferentes, desde projetos que vão à medicina, a projetos que vão a ciências sociais e filosofia, e a maneira como os investigadores utilizam a informação, dados pessoais, que recolhem de entrevistas, enfim, que são usados para a sua investigação científica, é uma maneira muito pouco estruturada. E uma das soluções que existe, que a Microsoft disponibiliza, é uma ferramenta que é o Office 365. O Office 365 tem uma plataforma, que é o SharePoint, que permite a uma equipa de investigadores que está aqui em Portugal, a trabalhar com investigadores na China, ou com investigadores em França, ou com investigadores em Espanha, aceder e organizar a informação de uma forma que lhes vai facilitar e muito o cumprimento depois da legislação de proteção de dados, porque a informação está estruturada, os acessos estão limitados, não andam com penos por trás e para a frente, que depois deixam no metro e que depois deixam no café, e os dados se calhar eram dados sensíveis e vão ficar ali vulneráveis. E, portanto, as próprias empresas tecnológicas, e só para dar o exemplo da Microsoft, porque é um exemplo que eu conheço bem, têm hoje em dia preocupações e têm hoje em dia ferramentas que podem ajudar as empresas a, não digo a cumprirem 100% daquilo que a legislação exige, mas é um caminho para a conformidade em relação à proteção de dados, por exemplo. E como te dizia há pouco, o problema do Facebook, o problema da Google e o problema de outras multinacionais tecnológicas é, de facto, o problema da sua origem, não é? É o problema do seu negócio de base, da maneira como ele foi desenhado, da maneira como ele foi estruturado. Se isso vai mudar, se isso pode ser corrigido, se há paliativos para isso, eu acho que não há. Eu acho que não há. E talvez isso seja uma inevitabilidade? Não, isso deixa-me demasiado triste. Isto, para mim, não pode ser uma resposta. E isto é um problema, o estado do discurso e o estado, particularmente, do discurso político, é um problema que, mesmo que inadvertidamente tenha sido, mesmo que o papel dos gigantes digitais não tenha sido intencional, também se criou no seio digital e criou-se também graças às suas tecnologias. Portanto, eles têm de fazer parte da solução para um problema que, intencionalmente ou não, foram eles também que criaram. Claro que, pronto, há aproveitamento político de uma ferramenta. Os políticos viram que as redes sociais eram um espaço onde podiam difundir a sua mensagem, começaram a usar. Atores que querem difundir desinformação viram uma boa ferramenta, utilizaram. Portanto, sim, existe uma culpa do indivíduo e existe também uma iliteracia da nossa parte, que não temos, se calhar, ainda o sentido crítico para descodificar essas mensagens, especialmente na internet. E, sim, temos de investir nisso. Mas acho que não podemos culpabilizar só o utilizador ou quem utilizou a tecnologia com mais intenções. Então, o Facebook, a Google, para mim, têm de fazer parte também da solução. E não sei até que ponto é que estão interessados em fazer parte da solução quando podem lucrar com o problema. Mas eu acho que eles estão a ajudar a atenuar o problema. Eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que, como te disse há bocado, no Facebook houve melhorias significativas na perspectiva da privacidade. Mas quando temos, por exemplo, fugas de pessoas, whistleblowers dentro do Facebook, que nos vêm dizer que a empresa sabe e tem noção de que, por exemplo, no caso do Instagram, de que o uso de filtros está a prejudicar, por exemplo, a saúde mental das crianças e das jovens, que existe um conhecimento disto, que se sabe e que continuamos a fazer? Mas o problema que tu estás a dizer, então, é um problema, portanto, a tua solução não passaria nunca por uma intervenção legislativa que obrigasse as empresas a fazer algo. Porque o problema aí é que há um desencontro entre aquilo que o regulador sabe, que se passa no Facebook e na Google da Vida, e aquilo que o próprio Facebook sabe que se passa lá internamente. Sim, tem de haver uma maior, no mínimo dos mínimos, tem de haver uma maior transparência em relação à forma como a tecnologia foi construída, em relação à forma como o algoritmo seleciona o que é que é ou não dos custos de ódio, o que é que pode passar ou não. Acho que no mínimo dos mínimos tem de haver uma maior transparência. Porque o problema é esse, o problema é esse, é que há, e isto é um problema que se vê na tal solução do risco que eu te referi há pouco, o legislador não sabe de tecnologia. O legislador não sabe de tecnologia, o legislador não é capaz de olhar para o Facebook, de olhar para o algoritmo do Facebook, de olhar para os vários algoritmos da Google, e perceber como é que eu vou corrigir isto, como é que eu vou corrigir isto. Este é um problema muito grave, um dia que é muito grave, mas é um problema de inação legislativa, se quiser. É um obstáculo à ação legislativa, e por isso é que a solução do risco é tão conveniente na perspectiva do regulador, do legislador. O outro problema é que não é possível regular tecnologia, pensando no caso do Facebook, de uma forma, ou de outros, de uma forma exclusiva, vamos dizer assim, estás a perceber? Não é possível encontrar uma norma específica para resolver aquele problema, seja aquele problema Y. Deve ser a nível macro. Exatamente, e depois há aí um outro problema, é que hoje é o Facebook, o Instagram, a Google, e amanhã vai ser uma outra coisa qualquer, e vamos constantemente andar neste ciclo, de um ciclo que na perspectiva é atrasado. Exatamente, que é atrasado, porque nós estamos em 2021, quase em 2022, não é? Ainda estamos a discutir o Facebook, e há muitas... Já devíamos estar a discutir o TikTok. TikTok, exatamente, ou podemos estar a discutir o TikTok, ou provavelmente já há aí tecnologias hoje em dia que estão a ser pensadas, com enormes impactos na nossa saúde, e que nós não estamos a discutir, e se calhar já devemos estar a discutir e a pensar como é que vamos regular aqueles problemas. Agora, isso é impossível. É impossível na perspectiva do legislador, estás a perceber, porque ter uma norma, nós quando vamos para a faculdade de Direito, uma das coisas que aprendemos logo é que a lei é geral e abstrata, estás a perceber. Portanto, a tecnologia colide frontalmente com essa máxima jurídica. Queria que comentasse então esta incapacidade do legislador de resolver o problema, porque o legislador, a verdade é que o legislador não pode ser especialista em todos os problemas que têm de resolver, e é para isso que também se chama pessoal de fora para ajudar o legislador. Portanto, isso teria, já aconteceu com outros temas, terá de acontecer também com a tecnologia. Sim, e em relação a isso há aqui outro aspecto que é importante, e que toda esta discussão que nós estamos a ter aqui em relação à tecnologia, é importante que as pessoas tenham consciência disso, é que a maior parte destes diplomas não são portugueses, isto não é a legislação portuguesa. É a nível europeu. que vem da União Europeia e, portanto, que é discutida pelo Parlamento Europeu e que é discutida pela Comissão Europeia, num processo que é ligeiramente complexo e que não vale a pena estar aqui a explicar. E que as pessoas normalmente também não conhecem muito bem. Não conhecem, não conhecem, não conhecem, porque lá está, ela é complexa e não vale a pena, não vale a pena, por exemplo, tentar percebê-la. Se calhar valia, mas não vale. E para pegar outra vez no exemplo da proteção de dados, o Regulamento Geral da Proteção de Dados, que foi, é um dos exemplos desses diplomas, talvez, desta geração de diplomas que vão agora ser adotados para regular a tecnologia, o Regulamento Geral da Proteção de Dados, talvez seja o primeiro, o processo de discussão do diploma foi obstaculizado ou foi dificultado por dois fatores muito importantes e que vão contribuir para qualquer discussão legislativa que haja em matéria de tecnologia. Primeiro fator muito importante e que é um travão a soluções, o one shot, como nós estávamos a discutir há bocado, ou outro tipo de soluções mais abrangentes. A diversidade de opiniões e de visões jurídicas que existem entre os vários Estados membros da União Europeia. Isso é um travão brutal que em matéria de proteção de dados tínhamos, por exemplo, agora já não temos, mas tínhamos o Reino Unido com uma visão bastante mais liberal e bastante mais aberta e a Alemanha com uma visão mais conservadora e mais reguladora e mais exigente, digamos assim, na perspectiva da proteção dos direitos e de regular, como tu estavas a sugerir, de uma forma mais controlada. Portanto, temos essa primeira camada de dificuldades que é a diferença de opiniões jurídicas e de posição política dentro da própria Europa. E depois temos o Lobby, que no regulamento de proteção de dados foi muito sentido, nas grandes empresas tecnológicas que em Bruxelas se faz sentir particularmente. Há, inclusive, a propósito do regulamento, um filme muito interessante, onde todas estas, eu não me lembro do nome, eu estou péssima com... Ah, pena! Mas depois vou, hei-te dizer, tem qualquer coisa, tem no título Democracia, mas é um filme alemão, feito, realizado por um alemão, e que retrata vários momentos do processo legislativo do regulamento de proteção de dados, porque foi, de facto, uma coisa única que aconteceu na União Europeia e que demorou muitos anos, teve muito lobby. E, portanto, qualquer diploma que queira, na União Europeia, regular tecnologia, vai ter estes dois obstáculos, além do obstáculo de regular a tecnologia em si. Sim, que já é preciso ou uma complicação. Portanto, pressões externas das empresas e depois tem o problema, que é um problema, de facto, e no regulamento de geral de proteção de dados, é um problema que se vê refletido em muitas normas. Que é esta diferença de posições dos Estados-membros. Pois, porque uma das coisas... Eu sinto que há, de facto, há uma grande assimetria de poderes, e eu aqui vou pegar no lobby, há uma grande assimetria de poderes entre as empresas, as big tech multinacionais e os legisladores, neste caso a União Europeia, que já está em discussão entre si própria e depois, para ainda por cima, ter de lidar com a pressão externa das big tech que... Porque eu penso, ok, vamos legislar a big tech. Eles podem sempre dizer, ok, mas se apertares demasiado comigo, então eu saio da Europa. E... Ou começo a apoiar propaganda anti-Europa. Esta assimetria preocupa-me. Sim, sim. Claro que para eles também perder os utilizadores europeus seria um desfalque gigantesco. Claro. Mas esta assimetria de poderes preocupa-me especialmente quando olho para o Facebook como é um bocado da nova, é a ágora da atualidade. Há um tema muito interessante que reflete um bocadinho isso que estás a dizer, que é muito complexo, agora já está um bocadinho mais clarificado, que é o tema das transferências e que reflete muito bem esta diferença de opiniões que nós temos entre Estados-membros. Qual é que é o problema das transferências na proteção de dados? Toda a gente ouviu falar do Edward Snowden e das revelações que ele trouxe ao mundo sobre espionagem. O que é que aconteceu quando o regulamento começou a ser discutido? Pôs-se em cima da mesa a possibilidade de não ser possível, vou simplificar muito a discussão para as pessoas perceberem, não ser possível exportar dados pessoais de cidadãos europeus para fora da União Europeia. O que é que isto significava? O que significava que empresas como a Facebook, como a Google, como a Microsoft, sempre que tratavam dados pessoais de portugueses, ou de alemães, ou de italianos, esses dados teriam de ficar guardados aqui na União Europeia. Porquê? Porque desta maneira dizia-se que os serviços de espionagem americanos, os serviços de espionagem de outros países, de outras geografias do mundo, não conseguiriam aceder a esses dados e portanto eles ficariam verdadeiramente protegidos. Isto foi uma primeira proposta que se pôs em cima da mesa, mas como é óbvio, havia países e outros interesses que acabaram por criar forças de bloqueio a esta solução e, na minha opinião, talvez até na perspectiva jurídica tenha sido uma boa opção, mas isso acabou por levar uma enorme incerteza na solução que acabou por ficar na lei, que acabava por depois não definir o que era uma transferência e em que circunstâncias é que os dados podiam ser exportados ou que não podiam ser exportados e isso levou a que o Tribunal de Justiça tivesse de se pronunciar em dois momentos diferentes para clarificar, e mesmo assim ainda há dúvidas, e mesmo assim ainda há dúvidas, para clarificar qual era a solução. Mas portanto, isto num tema que tem imenso impacto nos nossos direitos fundamentais, porque no limite, o que aconteceu, e aconteceu porque há provas disso, é que os Estados Unidos efetivamente espiavam cidadãos não-americanos. E, portanto, como tu podes imaginar, isto era uma peça importantíssima do puzzle todo da nossa privacidade e da nossa proteção de dados, que esteve de facto sujeito a este jogo de forças, não só dos Estados-membros, mas que depois também teve interferências de fora. E, portanto, se neste tema que era fundamental para as nossas liberdades e para os nossos direitos foi a confusão que foi, eu imagino que nos outros o mesmo tipo de fatores sejam importantes também. Nisto, com esta dificuldade toda, será que é seguro ter uma conta do Facebook? E tu tens uma relação assim um bocadinho, se tu tivesses definir a tua relação com o Facebook seria um, é complicado, porque tu tens aqui uma relação on and off com o Facebook, já tiveste, depois apagaste, agora tens outra vez, mas acho que só fizeste uma publicação este cena. Como é que esta tua relação com o Facebook e porquê é que é tão complicada? Eu deixei de ter Facebook durante alguns anos porque, acho que disse isto também numa entrevista à Diana Duarte, porque comecei-me a perceber que o Facebook estava a ocupar muito tempo na minha vida, que eu queria ocupar aquele tempo de outra forma, ou seja, tinha tempo mas não queria ocupar daquela forma e depois eu de facto tenho uma má impressão das redes sociais muito má, mas é pelo impacto que isso tem, mais abrangente não só na privacidade, mas como nós estávamos a discutir aqui um bocadinho, na maneira como nós nos relacionamos com a informação em geral e como vamos procurar informação a sítios onde não devíamos procurar. E depois, eu também acho que as redes sociais têm outro tipo de impacto nas relações humanas. Nomeadamente, acho e já senti na pele que as conversas que nós temos nas redes sociais não são verdadeiramente conversas no sentido em que nós, quando estamos nas redes sociais, somos capazes de dizer coisas que nunca diríamos cara a cara. E para ser sincera, isso assusta-me muito, muito mesmo. Não porque eu tenha sido uma dessas pessoas que disse ao outrem coisas que não devia dizer, mas porque acho que há ali uma desintermediação que eu não quero para mim e não quero nas minhas relações, ou seja, eu não quero ter conversas com as pessoas nas redes sociais em que as pessoas me dizem coisas que não me diriam numa conversa como eu estou a ter aqui contigo. E essa foi também uma das razões que me levou a deixar o Facebook. Voltei agora recentemente ao Facebook. Decidiste dar-lhe outra oportunidade? Não, não, não. Tenho uma razão de ser muito específica que é, eu estou a fazer uma MBA e muitos dos meus colegas têm Facebook, além de terem Instagram, mas muitos deles ainda têm Facebook. É uma ferramenta de trabalho então? Não, é uma ferramenta de trabalho, pelo menos enquanto estiver lá. Sim, é uma ferramenta de trabalho, no sentido em que há outra forma de eu conviver com eles, sendo que não vou ter essas conversas seguramente com eles. E achas que é possível ter uma presença relativamente assídua nas redes sociais e não voltar ao loop e a estar preso? Eu consegui, com o Facebook consegui. Que estratégias é que usaste? Digo até porque para mim dá-lhe jeito. Eu sou uma pessoa estupidamente disciplinada, mas quando digo estupidamente disciplinada... Estupidamente disciplinada ao ponto de contar o tempo que estou com o telemóvel na mão, o tempo que estou no Facebook, olho para as horas antes de ir ao Facebook e tento ficar ali só algum tempo. Estou a pensar agora também em fazer o mesmo com o Instagram, porque acho que realmente, não por causa da questão da relação com as pessoas. Estás a pensar a fazer a mesma coisa então com o Instagram? Sim, com o Instagram. Não por causa da questão tanto do discurso, mas... Exato. Não por causa da relação, mas porque... Bem, como estou a fazer um MBA e enfim... É um programa... Tens muita coisa para fazer, no fundo. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. E como é que fazes em relação ao consumo de informação e onde é que vais procurar a informação? Onde é que as pessoas deviam estar... É completamente... Podemos, de facto, ir buscar a informação só fora do online? Ou isso é uma utopia? Não, eu vou buscar a informação online. O que eu faço é, vou buscar a informação à fonte. Quando quero ler as notícias, abro um jornal, ou seja, agora como estou lá fora, tenho lido muitas notícias em inglês e em francês até. Vou à fonte, vou. Tenho a aplicação no meu telemóvel e vou ao Le Monde, vou ao Figaro, vou ao New York Times ou ao Observador aqui em Portugal, ou ao Público, ou ao I.O. Enfim, o que seja. Vou à fonte. Sim, sim. Não vou. Mesmo agora que tenho o Facebook ativo, isso é uma coisa que não faço, não vou ao Facebook ver o que é que se passa hoje. Nem ao Twitter, nem ao Twitter. O Twitter então... Porque tu em 2019 dizias à Diana que achavas que esta questão da violência do discurso interpessoal era particularmente grave no Facebook e eu em 2020, acho que ao final de 2020, inicio 2021, que foi quando ouvi essa entrevista, pensei, o quê? Mas e o Twitter? O Twitter é pior? Sim, é pior, é pior. É pior, mas eu como te digo, o Twitter, se fosse ao meu Twitter, eu tenho Twitter, tenho uma página no Twitter, mas desde que abri a página, explicitamente só uso para proteção de dados, porque curiosamente tem uma boa rede, o Twitter tem essa vantagem, não é? Tem uma boa rede de académicos. Sim, senhor. De outros sítios do mundo e eles publicam os seus artigos, quando escrevem um artigo, publicam um artigo, quando há uma coima, por exemplo, à Google ou ao Facebook ou uma coisa assim do género, as próprias autoridades, as próprias CNPDs dos outros países têm Twitter e portanto o Twitter é uma forma, mas só para a proteção de dados, só uso aquilo mesmo para a proteção de dados. Aliás, tem um disclaimer na minha página onde o espaço é exclusivamente usado para evitar a conta. Eu vi, eu já estava à procura assim de juicy, não encontrei nada. É só mesmo para a proteção de dados. Só mesmo para a proteção de dados, sim. Ora, passando aqui para um pilar completamente diferente da nossa conversa e também da tua vida, que é a democracia. Tu és muito interessada por política e debate político e discussão política, que também, como já conseguimos falar, o debate político e a discussão política não estão saudáveis? Perguntava-te eu. Eu acho que não. Como é que achas que está a discussão política hoje em dia? Em Portugal ou no mundo em geral? No mundo em geral, não sei se temos tempo para dizer, mas se calhar se entrava-me em Portugal. Eu, como te disse há pouco, eu acho que nós ainda não fomos brindados com a violência e as clivagens que existem lá fora. Pensando em França, onde tenho passado muito tempo e pensando nos Estados Unidos também. De qualquer maneira, eu sinto, assim, o debate político hoje em dia trava-se nas redes sociais muito, não é? Sim. E eu sinto aquilo que te estava a dizer há pouco. Acho que as pessoas são muito pouco tolerantes, estão muito pouco disponíveis, mesmo nos pequenos grupos, nos pequenos fóruns do WhatsApp, estão muito pouco disponíveis para ouvir o que as outras pessoas têm para dizer. E isso é um empobrecimento geral do discurso político e da discussão política, é mesmo. Mas também é um empobrecimento geral quando as discussões políticas são travadas no WhatsApp e nas redes sociais. Vamos travá-las onde, então? Onde é que o pessoal anda agora? Não sei. Onde é que podíamos discutir política? Fábio Luzega de Alcântara. Eu agora não tenho, na Luzega de Alcântara, por exemplo, eu não tenho tido muito tempo para pensar nisso, mas quando estava mais ativa politicamente, fazia-me um bocadinho, e ainda faz, um bocadinho de confusão a maneira como a política é feita hoje em dia. Porquê? Mas não tenho soluções, atenção, não tenho soluções. São reflexões, então. São só reflexões. Mas porquê é que te faz confusão? Porque, em primeiro lugar, e pensando no CDS, acho que os partidos... Sim, que é o teu partido de maior militância, é o partido com o qual tiveste uma maior relação. Mais tempo, uma maior relação. Ainda sou militante, ainda não me desfiliei. Ah! Sim, é verdade. Ai, devia imoldurar-te numa parede. Somos poucos, já somos poucos, acredito. Esperemos que poucos, mas bons. Iniciamos, mas avançando. Continuamos, então. Acho que os partidos, os partidos pequenos, não é? E partidos pequenos, incluo o CDS, incluo a Iniciativa Liberal, o Chega, talvez esteja a fazer as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Acho que estão muito preocupados, têm uma visão muito de cima para baixo. Eu acho que os partidos devem crescer de baixo para cima. Agora, não sei como é que este problema se resolve, porque na minha experiência em Viseu, foi onde eu comecei a minha vida política, senti muita dificuldade de agregar as pessoas localmente, em prol de um projeto político. Não sei como é que isto se faz. E se localmente, porque, em princípio, a política local será aquela que vai ter um maior impacto no dia-a-dia das pessoas. E se localmente é difícil agregar as pessoas e fazê-las interessar-se por política, então, a um nível mais macro será, em princípio, ainda mais difícil. Não sei, não sei, porque a um nível macro há sempre a lógica de poder, não é? Que atrai muitas pessoas. A um nível local, eu acho que essa era mesmo, é mesmo uma dificuldade que eu senti no CDS. Ou seja, agregar as pessoas em torno de um projeto, em torno de uma pessoa. Sim. E levá-las, puxar por elas e levá-las de uma forma continuada e sustentada. Acho que há alguns partidos que conseguem fazer isso. O PSD talvez consiga, não sei se continuam a conseguir fazer, não sei, mas acho que pelo menos no meu partido, no CDS e nos partidos mais pequenos, não há muito essa lógica de crescer de baixo para cima. Sim. E, depois, a maneira como os políticos comunicam hoje em dia com as pessoas, talvez por ser muito centrada de cima para baixo, não me parece que consigam chegar aos problemas das pessoas, ao dia-a-dia das pessoas. Acho que há muita dificuldade, e eu própria te digo que não tenho uma solução para isto, há muita dificuldade em ler quais são os problemas que as pessoas têm hoje, nas suas vidas, e quais são os problemas que querem ver resolvidos, e depois em traduzir uma mensagem consistente ao nível político que vá endreçar esses problemas, construir uma mensagem e comunicá-la. Sim. E comunicá-la às pessoas. Como é que essa comunicação se faz? Não sei. Porque temos tantas redes sociais, temos televisões, temos rádios, temos isto e temos aquilo, mas eu, de facto, acho que os políticos não encontraram uma forma de utilizar todas essas ferramentas que têm ao seu dispor. Se calhar não deveriam, não sei, não faço ideia, mas é uma impressão que eu tenho, geral. Ora, nós estamos a gravar esta entrevista um bocadinho antes do Natal, vamos a eleições a dia 30 de Janeiro, e as últimas sondagens não são muito simpáticas para o CDS, que está aqui entre os 1% e 2%. Como é que achas que o CDS chegou a este ponto? E qual é o prognóstico para o dia 30 de Janeiro? O meu prognóstico é um prognóstico muito pessimista, para ser sincera, em relação ao dia das eleições. Tenho a sensação de que o CDS vai desaparecer. Achas que não vai conseguir eleger? Não sei, talvez consiga eleger um deputado no máximo, um em Lisboa e outro no Porto. Como é que chegámos aqui? Em primeiro lugar, há aqui uma coisa que é importante dizer, que é, eu tive uma dose de culpa neste percurso, porque eu fiz parte de uma comissão executiva, eu fiz parte de um gabinete de estudos, eu trabalhei com o Paulo Portas, eu trabalhei mais com a Assunção, com a Assunção Cristas do que com o Paulo Portas. Ela puxou muito por mim e estou-lhe muito grata por me ter introduzido a uma vida política mais ativa, mas eu fiz parte da comissão executiva dela, não é? E, portanto, ela teve o resultado que teve, nós tivemos o resultado que tivemos, eu estava lá e, portanto, tenho culpa no cartório. Nessa dose de culpa, muitas daquelas reflexões que eu partilhei contigo há pouco sobre a incapacidade de ler os problemas e de comunicar com as pessoas, acho que se aplica. é, sobretudo, porque eu acho, eu tenho a certeza que nós tínhamos um programa político espetacular, com imensas propostas muito interessantes, no qual eu participei e ajudei a construir, mas que não conseguimos comunicar, não conseguimos traduzir, não conseguimos chegar às pessoas. Depois, há um outro fator muito importante, que é o facto de esta situação, esta direção que nós temos agora e as pessoas que rodeiam a direção, são, portanto, um conjunto de pessoas que, durante algum tempo, estiveram afastadas da política por várias razões, porque tinham as suas vidas pessoais, porque não estavam alinhadas com a direção do partido e que agora estão a ter o seu momento e tiveram o seu momento no último congresso, à volta deste presidente, Francisco Rodrigo dos Santos, e, portanto, agora estão a ter o seu momento, têm o seu palco e vão ter uma oportunidade em janeiro para provar qual é a sua força. Tu escreveste um artigo do Expresso que eu achei muito interessante, no início de 2020, em que tu mostravas, assim, um bocadinho desiludida com esta nova direção do CDS, nomeadamente com o facto de haver poucas mulheres. Contudo, na tua entrevista à Diana Duarte, em 2019, tu disseste que não te consideravas uma feminista no sentido radical de não fazer depilação. Sim, sim. Como é que a tua posição evoluiu em relação a isto? Especialmente com, tendo em conta que estas diferenças começaste a notar mesmo dentro do teu próprio partido. O problema do CDS agora é que eu ligo a televisão e eu vejo imagens do Conselho Nacional e só vejo homens. Só vejo homens ali. Qual é que é o problema disso? O problema disso... É um problema que é geral a todos os partidos, eu diria, mas é gritante... É gritante, é gritante no CDS. E é um problema que vai contra o rumo da sociedade, porque, vou-te ser muito sincera, como te disse, já disse várias vezes nesta entrevista, estou a fazer um MBA, uma escola que é uma das melhores escolas de negócios do mundo... E deixa-me adivinhar, estás rodeada por mulheres. Não, 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 aí é que está a questão, aí é que está a questão. Nós somos 300 e muitos na minha promoção, só 30% é que são mulheres. Ah, ok, já percebi. Sim. Eu tive várias disciplinas, 20% dos meus professores foram mulheres. Qual é que é a situação no INSEAD e em todo este ambiente que me tem rodeado? É uma tentativa de corrigir isto. Ou seja, há um problema que foi diagnosticado, que é o facto das mulheres não terem representatividade em muitas, em muitos fóruns, não é? E esse problema está a ser corrigido. E o meu partido, que é um partido que se considera ser um partido que tem soluções para os problemas das pessoas, está a seguir um rumo que vai contrair completamente, no sentido contrário àquilo que está a acontecer em todo o mundo. E para mim o problema é este, é uma incapacidade que o partido tem, de facto, em ler as circunstâncias da nossa atualidade e o rumo que as coisas estão a tomar. E, portanto, isto é um péssimo sinal. E como é que corrigimos isto? Ainda é com cotas? Não sei. Eu sei que essa ideia não tinha entusiasmo particularmente, mas... Não tenho uma opinião final, não tenho uma opinião rigorosa sobre as cotas. Já pensei várias vezes no assunto, mas uma coisa que também tenho por certa, e tenho tido esta discussão lá fora com muitas pessoas, há um problema social, mas nós, mulheres, e falo por mim, em várias circunstâncias já me percebi disso, temos, se calhar o que eu vou dizer é um bocadinho polémico, mas é o que eu sinto e é o que eu acho. Temos alguns travões biológicos. Biológicos? Sim. E vou dar um exemplo. Na minha turma, nas minhas aulas, a maior parte das pessoas que falam, que fazem comentários àquilo que o professor está a dizer, que respondem a interações, são homens. Isto quer dizer alguma coisa. Uma questão de confiança? Não sei se é uma questão de confiança. Um sentimento de falta de pertenças, da nossa parte, achas que será? Não sei. Mas sabes, o que é contraditório é que muitas vezes eu estou lá e estou, de facto, a perceber-me disso e fico calada. Outras vezes reajo. É contraditório. Outras vezes reajo e começo a pensar, mas porquê será que não há aqui nenhuma mulher que seja capaz de pôr a mão no ar e dizer e responder e comentar aquilo que o professor está a dizer? Outras vezes reajo e digo alguma coisa, nem que seja para interferir ali e cortar aquele encadeamento de coisas. Mas há, de facto, alguma coisa em nós e havia isto nas reuniões políticas do CDS, havia isto também. Apesar de, Assunção, justiça lhe seja feita, puxar imenso por nós e interpelar-me várias vezes. Eu que era miúda, estava ali rodeada pelos dinossauros todos do CDS, várias vezes fui interpelada por ela diretamente e tu, graça, o que é que achas, o que é que pensas? Portanto, quando há uma pessoa na sala ou uma mulher... A presença de mulheres no espaço, a presença de pessoas... Ajuda, ajuda, ajuda. Mas há, de facto, qualquer coisa em nós... Eu não sei se será biológico, eu acho que será mais uma construção social. Fomos ensinadas a isso. Mas eu não fui. É esperado de nós. Eu também não, mas há coisas fora da nossa própria educação que os nossos pais nos deram. Há sinais que nós apanhamos do resto da sociedade. Talvez, não sei. E que temos de tentar contrariar em todas as coisas que fazemos. Não sei, não sei, mas é uma constatação. Isso é uma constatação que eu fiz em várias, várias ocasiões que tive na minha vida. E é um facto, é um facto. Depois também há aqueles dados, daquelas estatísticas que, no outro dia, num evento de uma consultora, apresentaram um estudo muito interessante, onde se dizia que as mulheres quando vão não no emprego, não no receiam salário, quer dizer, eles feitam uma proposta salarial e elas aceitam, ao passo que o homem vai negociar e tem mais capacidade de subir a parada. Não sei, eu sabendo isso, depois do MBA, quando for negociar o meu salário, vou puxar a parada por cima. Sim. Mas enfim, há todo um conjunto de fatores, que não sei se são biológicos, se são sociais, não sei, mas que existem, efetivamente existem. Se a solução são as cotas ou não. Não sei, se calhar ter uma mulher no Conselho de Administração que vai para o Conselho de Administração e depois não diz nada, ela está lá e vai fazer o seu trabalho. Não sei, olha, não sei mesmo, é um problema que tem muitas... é muito complexo, é muito complexo e não tenho de facto uma solução, uma solução para ele. Estarias pronta para ser algum dia a mulher na sala pelo teu partido? É uma coisa que pões de lado? Eu sei que há uns anos atrás estavas muito focada na carreira académica e parece-me que o MBA responde a esta questão. Sim, sim. Eu, nos próximos anos, não conto... É um bocadinho aqui um plano para o futuro. Não conto, sim. É um bocadinho um plano para o futuro. Nos próximos anos não conto fazer política ativa. Aliás, neste momento não tenho nenhuma responsabilidade, não tenho nada, sou só mesmo militante de base. Talvez daqui por uns 15, 20 anos, eventualmente, pense novamente em fazer política ativa com outras condições e outro contributo que, efetivamente, eu sinto muito isto e já tive várias reflexões, sobretudo nos últimos meses, que podia ter feito diferente se tivesse outras competências e espero encontrá-las e poder reaplicá-las daqui por uns anos, sim. Veremos se vai ser no CDS, veremos se vai ser no outro sítio. Duvido, duvido muito. Até porque as tuas grandes referências... Já não estão. Já não estão lá. Já não estão. Mas vamos ficar à espera e eu vou, sem dúvida alguma, estar a observar e a torcer por ti, mesmo sendo de um quadrante político completamente diferente, porque acho que isso também é importante, que é para não tribulizarmos aqui as coisas, que isso não leva ninguém a lado nenhum. Se calhar despeço-me de ti, Graça. Muito obrigada por ter estado aqui connosco e fiquem connosco para o próximo episódio de onde, quando e como eu quiser, vemos-nos num próximo episódio. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho